Olá, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Gente, finalmente estamos de volta com os diários da dieta. A gente estava morrendo de saudade de gravar esse conteúdo aqui pra vocês. E lembrando que aqui no canal vocês não irão ver uma dieta restritiva e sim uma reeducação alimentar. Eu quero mostrar pra vocês que dá sim pra vocês emagrecerem comendo coisas que vocês têm em casa, coisas baratas como arroz, feijão, carne, frutas, tá bom, meus amores? E esse é o meu intuito pra trazer aqui pra vocês, pra incentivar vocês também a querer buscar uma vida mais saudável, uma vida melhor pra vocês também. Ai, gente, lembrando a vocês que eu não posso fazer atividade física ainda, porque pra quem não sabe, eu acabei de ter minha filha, faz um mês que eu ganhei ela, então eu ainda não estou apta a praticar atividades físicas. Eu vou, acho que semana que vem, no meu médico pra ver se ele já me libera. Assim que ele me liberar, eu pretendo voltar pra academia e eu vou mostrando pra vocês nos próximos diários da dieta, tá bom? Mas desde por enquanto eu ainda não tô praticando exercício físico, tô fazendo somente com alimentação mesmo. E, gente, eu me pesei semana passada, eu estava com 90 quilos. Eu não vou ficar me pesando todo o diário da dieta, eu pretendo me pesar uma vez por mês, até pra não ficar me frustrando também, que eu me frustro muito, eu não vejo que eu estou emagrecendo, porque não é toda semana que a gente consegue eliminar bastante quilo. Então eu vou pesar somente uma vez por mês e eu vou mostrando pra vocês nos próximos diários da dieta. Então, pra começar, esse eu estou com 90 quilos que eu pesei semana passada, tá bom? E a minha meta é chegar nos 65, 60 quilos mais ou menos, tá bom, meus amores? Até eu me sentir bem comigo mesma. Então, chega de falar, vou iniciar mais um videozinho aqui no canal pra vocês de diário da dieta. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like abaixo pra mim. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E bora lá! Primeira refeição de hoje vai ser o almoço, agora é uma hora da tarde. Aqui tem frango e batata doce. Eu fiz um escondidinho ontem de frango com batata doce, com purezinha de batata doce. E vou beber meia água com gás, ó. Meia não, só o restinho que tem aqui de água com gás. Tem quatro horas, eu vou comer uma porçãozinha de frutas. Aqui tem uma banana picada e congelada. Então, eu vou comer ela congelada. Aqui tem um pouquinho de melancia e um pedacinho só de abacaxi, ó. Porque abacaxi geralmente me dá afta. Então, eu como só um pedacinho. Gente, o mesmo do almoço. O franguinho com batata doce. Gente, bom dia. Agora é nove e meia da manhã. Eu vou tomar um chazinho. E vou comer esse biscoito aqui, ó. De mais ela. E é isso. Bom dia. Agora é meio e meio. Eu vou almoçar uma tapioca com franguinho. Aqui eu fiz um patezinho de frango com um pouquinho de maionese. Ó. E vou comer agora que eu tô morrendo de fome já. Agora é 5 e 15 da tarde. Eu vou comer banana. Aqui tem uma rodela de abacaxi. E um pouquinho de melancia. Bom dia, meus amores. Gente, hoje o mesmo do almoço. Tapioca com franguinho. Bom dia, meus amores. Agora é 7 e 58 da manhã. Vou tomar um chazinho. E comer 5 biscoitinhos desse biscoito Maria. Com um pouquinho de maionese em cada. Gente, agora é 11 da tarde. Vou almoçar. Aqui tem tapioca com franguinho. O mesmo de ontem. Gente, agora é 7 e 20. Vou tomar um pouquinho de café. Vou comer um pãozinho. Com uma salsicha que me deu vontade. Então eu vou comer. Hoje eu não vou jantar. Então eu fiz um docinho aqui. Que eu tô contada de comer doce. A gente vai dar essa babarada pra agata. Que eu já tava fazendo um mês. Mas voltando aqui ao assunto. Agora são 10 e meia. Eu não vou jantar. Porque eu ainda tô cheia do lanche. Mas eu fiz um docinho aqui de abóbora. Porque eu fiz abóbora pro julho de jantar. Então eu peguei um pouquinho. Fiz um pouquinho de doce de abóbora pra mim. Não vou comer isso aqui tudo. Vou comer somente um pouquinho. Amanhã eu como o resto. Mas essa abóbora que eu fiz. Gente, estou até salivando. Eu peguei a metade de uma abóbora. Coloquei duas colheres de açúcar mascavo. Um pouquinho de coco ralado. Mexi na panela. Depois da abóbora já tá molinha, né? Então amassei. Aí coloquei açúcar mascavo. O coco. Mexi por uns três minutinhos. E já tava pronto, ó gente. Fica maravilhoso esse doce. E é muito, muito bom. E muito fácil fazer também. Gente, duas horas da tarde. Estou conseguindo comer somente agora. Vou comer tapioca com carne moída. Gente, seis e vinte da tarde. Vou comer um pouquinho de leite pro bebê, né? E comer três bolachinhas dessa daqui. Uma eu vou comer. Gente, bom dia. Cinco e quarenta e sete da manhã. A água tá gordura. E eu tô morrendo de fome. Então vim comer uma melancia. Pra duas e vinte da tarde. Vou almoçar um pouquinho de massa de lasanha com carne moída. Gente, boa tarde. Agora cinco horas. Vou tomar metade do chocolate quente. Fit que o Júlio fez. Comer três biscoitinhos. E gente, eu ainda tô comendo essas coisas de bobeirinha assim. Porque ainda não fiz compra, tá? Eu ainda vou fazer compra amanhã. Então a partir de manhã eu vou começar a comer coisas mais de dieta realmente, mais saudável. Mas é porque eu tô tentando me virar com o que eu tenho aqui em casa. Gente, dez e cinquenta da noite. Vou comer uma sopinha com bastante legumes. Seis e cinquenta e um da manhã. Acordei pra dar uma aula pra Agatha. Vou aproveitar, vou comer uma bananinha. Eu tô morrendo de fome. Almocinho de hoje, gente. O mesmo que a gente tinha de ontem. Tem sopinha. Gente, agora após almoço. Eu me deu muito vontade de comer um doce. Então eu vou preparar aqui um brigadeiro de banana. Gente, fica maravilhoso. Eu já fiz antes, sério. Fica muito gostoso. Então aqui eu coloquei duas bananas bem maduras. Vocês podem perceber que ela tá até meio machucadinha. Mas eu vou colocar por dois minutos no micro-ondas. Prontinho, gente. Tirei no micro-ondas. Elas ficaram assim. Agora eu vou amassá-las. Agora que eu amassei, gente. Eu vou colocar umas quatro colheres de começo. Bem cheias de leite... Leite ninho. Ou leite desnatado. Ai, gente. Eu já perdi a conta. Falar com vocês. Mas o que eu tô usando é esse aqui, ó. Seme desnatado. Ele é um desnatado completo. Porque o Julio não achou no mercado esse mês. Mas geralmente eu uso desnatado. Mas se você não tiver, pode ser um ninho normal. Agora eu vou amassar tudinho. E depois eu mostro aqui pra vocês como ficou. Prontinho, gente. Ficou nessa consistência aqui, ó. Bem pegajosinha. Agora, gente. O que a gente vai fazer? Que a gente vai enrolar. E vai passar mais um pouquinho de leite em pó. E já tá pronto. Então, vou fazer aqui e mostrar pra vocês depois. Gente, ficaram assim, ó. O meu rim deu 12. Mas porque eu fiz bolotão, gente. Olha. Mas se você fizer menorzinho, rende mais, tá? Bom, meus amores, gente. A gente hoje pioca com franguinho. Então, foi esse vídeo, meus amores. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Então, como eu falei pra vocês, eu não vou me pesar toda semana. Eu vou voltar a me pesar somente uma vez por mês. Porque eu não quero ficar me baseando em quilos. Porque, gente, o processo é lento. A gente não demorou, a gente não engordou em um dia. A gente engordou em semanas, às vezes em meses, às vezes até anos. Então, por isso eu não quero ficar me baseando em peso. Não estou me pesando, mas eu estou me comparando com fotos, com vídeos. Eu tirei bastante foto. Fiz alguns videozinhos também que eu vou pretendo liberar pra vocês lá no Instagram. Então, se vocês não me seguem, me sei lá que futuramente eu vou postar pra vocês quando eu estiver mais confortável com o meu corpo. Então, eu vou estar com esse tipo de conteúdo aqui no canal uma vez por semana. Então, eu pretendo trazer os diários da dieta uma vez por semana aqui pra vocês. Tá bom, meus amores? Então, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui abaixo pra mim. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo. E tchau, até o próximo!